No dia 25 de outubro, o Clube dos Seguradores da Bahia recebeu para o seu tradicional jantar de negócios o diretor comercial da Capemisa, Fábio Lessa. O evento aconteceu em Salvador, no Hotel Fiesta, e foi uma oportunidade dos corretores sóteropolitanos aproveitarem a palestra do Executivo na capital baiana. Hoje mais um evento especial do Clube dos Seguradores da Bahia com a Capemisa Segurador e seu diretor comercial, Fábio Lessa. Para nós que fazemos a entidade é uma alegria e uma honra enorme trazer um profissional do tamanho do Fábio Lessa para o mercado de seguros brasileiro. Vai falar sobre as oportunidades, sobre as expectativas, sobre o desafio do seguro de vida para toda a sociedade brasileira e principalmente para os corretores de seguros. É uma honra para a gente ter a Capemisa como pano de fundo desse tradicional evento do Mercado de Segurador Nacional, promovido pelo Clube dos Seguradores da Bahia. Fausto me fez esse convite lá no Congresso Nordeste, no Consegne, em Aracaju. E eu fiquei muito honrado em poder participar desse evento. Aqui a gente preparou poucas palavras, que é um evento de confraternização, mas também de informação. Então trouxe aqui algumas poucas palavras sobre as dificuldades, sobre as novidades que a gente enxerga, sobre as perspectivas que a gente enxerga para o mercado de seguros de pessoas. Falando um pouco sobre as dificuldades em transformar e sair do Mar Vermelho para o Oceano Azul de oportunidades que existem nesse segmento. Quero parabenizar ao Clube dos Seguradores por trazer para a gente um conteúdo tão bom para falar sobre vida através da Capemisa. Parabéns, Fausto. Parabéns ao Clube. Muito bacana estar aqui nesse presente. Na apresentação de Fábio Lessa, o diretor abordou o tema Desafios na Distribuição de Seguros de Vida, do Mar Vermelho ao Oceano Azul, onde o Executivo trouxe dados, dicas e uma nova perspectiva acerca dos seguros de pessoas. Na ocasião, o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, apresentou o novo diretor executivo da empresa, Pedro London, que homenageou Fábio Lessa por sua atuação no setor. Legenda Adriana Zanotto